No Repórter Justiça dessa semana, você vai ver um pouco mais sobre o trabalho voluntário. Além das leis sobre o tema, acompanhe instituições que fazem a diferença no dia a dia de muitas pessoas. Nós visitamos a Abraça, que ajuda crianças e adolescentes com câncer e doenças do sangue. E também o projeto Cão Guia, que cria e treina cães para auxiliar pessoas com problemas de visão. Veja ainda como é ser um voluntário fora do Brasil. Este é o Tiago, meu xará de apenas 12 anos, é um guerreiro e gosta de cantar. Esse rap foi feito em cima de uma carroça, não fala nada com nada, esse rap da roça. Quem vê o garoto com essa alegria, não imagina a barra que ele encarou e ainda enfrenta. O Tiago tem um tumor no tronco cerebral, uma região que fica perto da nuca. É errado. O médico falou que está no lugar que não pode tirar. Ele falou que se tirasse, se desse para tirar, ele não ia tomar nem químio. O Tiago já passou por três cirurgias. Após uma delas, o rapazinho ficou em coma por 20 dias. E a mãe dele foi alertada que o pior poderia acontecer. Depois da cirurgia, ele estava bem. E aí nós descemos para fazer uma ressonância. Aí ele começou a dar convulsão. Uma convulsão atrás da outra. Aí 20 dias ele entrou em coma, tirou o sedativo, ele não acordava. Aí o médico chegou para mim e falou assim, você pode preparar o funeral, que ele não vai escapar não. Se ele escapar, ele não vai andar, não vai falar. E aí quando a senhora viu o Tiago andando e falando, como foi a pessoa? Aí eu fiquei muito agradecida a Deus por tudo. Porque eu pedi tanto para ele ficar bom, ver ele naquela situação ali. Aí saiu de lá com traxtomia, alimentava só pela sonda. A situação do Tiago só não é mais difícil porque ele e a mãe têm apoio para o tratamento. Eles são de Formosa, cidade goiana a cerca de 80 quilômetros de Brasília, e contam com a ajuda da Abrace. A instituição, que não tem fins lucrativos, recebe o Tiago na casa de apoio. E também oferece o tratamento no hospital da criança. Abraça a segunda mãe para mim, me ajuda muito. Os remédios do Tiago, ele saiu do hospital usando fralda, comprar fralda, remédio. Ah, se eu não tivesse essa casa para ficar, onde que eu ia ficar? Eu não tenho parente nenhum em Brasília. E o Tiago gosta daqui. E apesar das dificuldades, o garoto alimenta sonhos. Então cante de novo, Tiago. Esse rap foi feito em cima de uma carroça, não falando nada com nada, esse rap da roça. O caso do Tiago mostra como é importante a atuação da Abrace. A instituição, que já existe há 30 anos, precisa e conta com voluntários para dar assistência no hospital da criança e também na casa de apoio. A Ágata tem só 18 anos, mas já sabe que é importante dedicar um pouco do tempo livre para ajudar o próximo. Eu venho duas vezes na semana, porque são 4 horas de trabalho, aí eu dividi para vir duas vezes. Eu venho para cá, brinco, e aí na hora de ir embora é a pior parte. Porque é muito bom ficar aqui, a gente esquece do mundo lá fora e só fica aqui brincando. Eu sempre estou falando das crianças, como elas estão comigo, são carinhosas e tal. E essa é a parte mais legal, assim. E aí, faz assim. Tipo. A relação se torna tão grande que a despedida, mesmo quando significa a cura da doença, é difícil. Eu estava até comentando com uma amiga, porque teve a Ritinha, ela foi para casa. Aí eu fiquei triste, porque eu achei que, sei lá, de algum modo, fiquei com medo dela não lembrar de mim quando ela crescesse ou alguma coisa assim. Mas depois a gente fica feliz, porque, né, conseguiu vencer e ir para casa. E a ajuda que a Ágata dá é muito importante. Os voluntários são fundamentais para a Brasse. Todas as áreas da instituição, a gente quer ter voluntários, a gente tem voluntários. E a procura, ela é constante. Na diretoria, também tem voluntários. O Juliano é um deles. Mas mesmo com mais de 240 voluntários ativos, a instituição ainda precisa de mais ajuda. Não é difícil se candidatar. Eles acessam o nosso site. Tem uma aba no nosso site onde eles clicam com o voluntariado. Então eles mandam um e-mail para cá. A gente faz essa seleção dessas pessoas. Na sequência, há uma formação de boas-vindas. Vamos colocar, assim, desse voluntário na instituição. E aí eles vão se identificar qual o local e a gente vai casar, né, conciliar com as nossas vagas para ver onde essas pessoas podem ser encaixadas. E você sabe o que diz a Lei do Trabalho Voluntário? A Lei nº 9.068, de 1998, considera serviço voluntário a atividade não remunerada prestada por pessoa física, a entidade pública ou a entidade sem fins lucrativos. Nossa legislação é omissa. Ela não prevê a jornada de trabalho no caso do trabalhador voluntário. Então nós celebramos um termo de adesão e nesse termo de adesão é colocada toda a condição laboral do voluntário. Vamos conhecer outros voluntários? Viemos a este espaço da Abraça. Aqui o Diogo, o engenheiro civil e o Rogério, o militar, brincam com uma criança e dedicam o tempo deles ao próximo. Minha esposa, né, na época ela era minha namorada e ela tem um filho que vai muito ser consultado no hospital lá da criança. E eu me comovi quando cheguei lá, vi um rapaz que tocava no piano, me perguntei como seria útil no meu tempo vago que eu teria para poder exercer, né, para poder ajudar as crianças, né. Minha carreira de dinheiro civil, eu trabalhava em obra, via muitas pessoas, tipo assim, de Brasil todo, que sempre precisavam de ajuda. E eu sempre tive esse conhecimento, sempre gostei de criança, sou pai de família, sempre gostei muito de criança. E eu acho que todo cidadão tem que fazer um papel humano. E como é deixar a vida e o trabalho deles e vir para a instituição? O Diogo é empresário? Eu faço meu horário, então para mim foi tranquilo. Para mim foi tranquilo, deu para encaixar tranquilamente. Totalmente gratificante, dá mais valor à vida, né. Você sabe, eu tenho uma filha de 4 anos, então assim, você vê brincando, você vê assim, você volta a ser criança, né. Então assim, o que a gente está fazendo aqui brincando. Então assim, você tem que se doar, realmente é se doar, esquecer do mundo e entrar no mundo deles. E você Rogério, como organiza o seu tempo? É uma coisa muito gratificante. Se pudesse, até doaria mais o nosso tempo, só que nós temos a fazer isso também. Mas eu procuro sempre vir, a gente se distrai, a gente sempre aprende com eles também. Aqui cada um faz um pouco. A filha da Daiane está em tratamento de uma doença no sangue. E ela, quando está aqui, ajuda na cozinha. A Daiane é de Anápolis, a cerca de 150 quilômetros de Brasília, e se hospeda na Casa de Apoio pelo menos duas vezes por mês. Se está ajudando a gente, né, é uma gratidão, né, ajudar. E como elas se sentem aqui? A gente se sente como se fosse uma família, reunido, né. E a gente se apega com as outras crianças, com as mães, então a gente se sente acolhido, como se fosse uma família mesmo. A Daiane também não se esquece dos voluntários. Eles ajudam a distrair as crianças, brincam com as crianças, ajudam a esquecer um pouco do problema, de estar longe da família, né, longe dos irmãos. Eles ajudam muito. É muito importante esse trabalho voluntário.